Olá a todos, o meu nome é Andréia Figueira, sou um dos rostos do IPS e venho apelar a toda a comunidade do IPS para que fiquem em casa. Sei que neste momento não é fácil para nós estudantes, mas temos que continuar a lutar por aquilo que queremos, continuar a lutar pelo nosso futuro. Por favor, não desistam. Sabemos que ter aulas online não é a mesma coisa que ter aulas presenciais, mas temos que fazer todos esse esforço para que no fim possamos sair fortes e unidos no meio deste vírus. Nesta batalha que agora enfrentamos não existem diferenças. Cada um deve desempenhar o seu papel, seja grande ou pequeno. Cuidem de vós para que seja mais fácil cuidarmos de quem amamos. E não esqueçam que juntos fazemos amanhã. Fiquem em casa.